O ator Marcos Pitombo confirmou através de sua assessoria de imprensa neste domingo, 18 de junho, que está namorando o diretor de marketing e a Ser a mercadora. As especulações sobre o namoro dos dois ficaram fortes depois que a Ser publicou uma mensagem desejando feliz aniversário para Marcos. O ator comemorou 41 anos no sábado, 17 de junho. Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário, Marcos Pitombo escreveu e a Ser.